e olha aí pessoal aí ó essa é a terceira parte desse enxame acompanhando com cera místia olha a evolução aí ó olha aí o pote cheio lotado de mel uns potes grande e essa aqui é a última série da bote o primeiro primeira parte segunda parte é a terceira parte olha aí eu na segunda parte tem botado aqui ser mais felipe um bloco já tá quase terminando aí a revolução aí ó show de bola